Neste vídeo, eu vou dar uma dica importante. Esta barra para a porta. Com este aparelho aqui, dá para fazer exercícios de flexão de braço, apoio, alongamento e vários exercícios. É bem prático. Pode trabalhar músculos superiores, costas, ombro e peitoral. Pode ser utilizado na porta e também no chão. Eu utilizo aqui na porta, mas no chão também dá para fazer vários exercícios. Quem quiser utilizar na porta e como eu, quiser dar mais segurança, vai uma dica importante. Colocar um suporte para deixar o aparelho ainda mais firme. O aparelho pode ficar na porta e não vai atrapalhar você na hora de passar. Então, isso facilita você aproveitar bem o seu tempo. Um nil útil é agradável. Então, a hora que você quiser e tiver um tempinho livre, você passa ali e já faz um exercício. E assim você aproveita bem o seu tempo. Eu fiz aqui com um pedaço de barra de metal que eu tinha. Eu folhei dois buracos e fixei aí. Mas se você quiser, pode fazer de madeira ou de outro material. Então, essa é a nossa dica de hoje. Eu vou deixar o link na descrição para você ver. Se quiser adquirir. Que é uma dica excelente para quem quer. É manter a forma e estar sempre se exercitando. E isso é bom para a saúde. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Deixe o seu like e se inscreva no canal.